Olá, irmãos, graças e paz, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Queridos, na última reflexão, nós falávamos sobre o recebimento de dons perfeitos da parte de Deus. Nós nos baseamos em Tiago 1, verso 18, mas eu quero retroceder um pouco, quero voltar um pouco aqui a alguns versículos. Quero pensar nos versículos 1 a 5 do capítulo 1 de Tiago e quero meditar com os irmãos hoje sobre a sabedoria, pedindo sabedoria. Nesta sessão aqui, Tiago 1, 1 a 5, Tiago fala de necessidade de sabedoria e de, por necessidade, pedir a Deus a sabedoria. No capítulo 3, que a gente vai ver depois, Tiago fala de dois tipos de sabedoria, que é a sabedoria que vem do céu e a sabedoria da terra. Isso aí a gente vai discutir futuramente. Vamos pensar, então, nesse pedido de sabedoria que Tiago nos incentiva. No verso 5, do capítulo 1, diz Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Então, nós podemos perceber aqui algumas palavras-chave, como necessidade e a condicional se. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria. E aí Tiago vai nos levar a pedir a Deus se sentimos necessidade de sabedoria. Na verdade, esse si é bem colocado aqui por Tiago, porque o ser humano é, por natureza, independente de achar que pode resolver seus próprios problemas e tomar suas próprias decisões. Então, Tiago vai conduzir aqui os seus leitores a uma reflexão. Se você acha que necessita de sabedoria, então você peça a Deus. É preciso que o ser humano supere o orgulho para admitir que precisa de sabedoria, mas que a sabedoria não é algo que ele mesmo possui. Ela vem de Deus. Então, Tiago vai, como eu já falei, conduzir os seus leitores a uma reflexão, a examinar-se a si mesmo e chegar à conclusão de que precisa de sabedoria e de seguir o seu conselho, que é pedir a Deus esta sabedoria que ele, então, passa a sentir que necessita. Mas, na verdade, o que é sabedoria? Sabedoria, Salomão vai dizer em Provérbios 2 e verso 6 o seguinte, Então, a pessoa sábia é aquela pessoa que sabe se comportar com a inteligência, com o entendimento, que sabe agir. Que sabe refletir, que sabe falar com a inteligência e com o entendimento. Então, a sabedoria é, na verdade, algo que o sujeito tem e que o conduz a se comportar inteligentemente, equilibradamente. Então, é isso que Salomão está mais ou menos a dizer. Em 1 Coríntios 1, 30, Paulo vai dizer, vai mostrar que a sabedoria está ligada ao conhecimento de Deus. Então, uma coisa também está ligada a outra, sabedoria e conhecimento de Deus. Portanto, se nós necessitamos de sabedoria, peçamos a Deus, que é o que diz Tiago aqui no versículo 5. O crente deve, com certeza, fazer esse pedido a Deus. E aí, no mesmo verso, nós temos a dádiva de Deus, a promessa de Deus, que é de doar a sabedoria. Quem quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser lhe aconcedido. Então, aqui nós temos a dádiva de Deus, a doação. Se alguém pede, então Deus dá a sabedoria àquele que pede. No verso 6, nós temos um contraste, um contraste entre fé e dúvida. Diz assim, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então, há um contraste aqui, fé e não dúvida, né? Fé e dúvida. Então, não é ter dúvida, mas pedir com fé. É o que nós percebemos aqui. E aí, depois, Tiago vai usar um contraste. Porque aquele que duvida, um contraste, não, desculpa, uma ilustração. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, Tiago vai comparar aquele homem que duvida como uma onda impelida e agitada pelo vento. Então, na verdade, queridos, Tiago sabia muito bem o que estava dizendo quando usou essa ilustração da onda. Porque Tiago foi, na verdade, alguém que nasceu em Nazaré, às margens do lago da Galileia, com o mar Mediterrâneo. Então, a visão de ondas agitadas não lhe era estranha. Assim, ele aplica essa imagem ao ser humano que duvida. O que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Portanto, é preciso que o crente não duvide, que acredite, que tenha fé, que não viva inquieto no seu próprio coração. O homem que duvida é o homem que vive uma inquietude, uma instabilidade no seu coração. Mas aquele que crê, aquele que tem fé, vive uma instabilidade, esperando em Deus. Esperando em Deus. E aí, no verso 7, Tiago vai falar que esse homem que duvida, na verdade, ele não receberá coisas do Senhor. Diz aqui, não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, o homem que duvida não alcança absolutamente nada do Senhor. Não só a sabedoria, mas qualquer outra coisa. Então, a fé é fundamental. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é preciso a fé para alcançar grandes bênçãos, maravilhas da parte de Deus. E aí, Tiago, no verso 8, vai dizer que o homem de ânimo dobre, aliás, esse homem que duvida é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, Tiago está usando aqui, na verdade, uma palavra um pouco dura, né? Para esse homem que duvida, ele é um homem de ânimo dobre, inconstante. Então, Tiago chama aqui de homem, né? Essa expressão é uma palavra de desdém, né? De deboche. É isso que Tiago está colocando aqui. Portanto, queridos, o que nós aprendemos aqui é que se nós necessitamos, e, de fato, nós necessitamos de sabedoria, peçamos a Deus e Ele nos dará liberalmente. Não tenhamos qualquer dúvida em nosso coração, porque com a dúvida não alcançaremos sabedoria e não alcançaremos coisíssima alguma. Que possamos ter fé e esperar tão somente em Deus. Pela fé, o justo viverá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus te abençoe e que a fé esteja sempre no teu coração, em nome de Jesus. Que você tenha um excelente dia e que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém.